Voltei, literalmente, né? Voltei, literalmente. São 12 horas e 39 minutos, tem denúncia do WhatsApp? Põe na tela aqui pra mim, vambora conferir o que é. Olá, boa tarde, meu nome é Luna, moro no Nova Conquista, quer fazer uma denúncia porque aqui na rua tá muito esburacada. Tem quatro anos que não dá pra passar carro e os buracos danificam os carros e tá pedido pra prefeitura arrumar isso porque as ruas principais são a... Não entendi direito aqui, mas acho que as ruas principais são as que mais ajeitam, não, são as que mais precisam e eles não arrumam. E ele também tá reclamando por policiamento. Pega o telefone dela, pega o contato pra gente pedir pro Ilas lá com ela, viu, Dani? Pede o contato dela aí pra gente fazer uma reportagem bem bonitinha lá com o Ilas Souza, que é o nosso repórter de comunidade. 12 horas e 39 minutos, olha, pode continuar mandando mensagem pelo WhatsApp, manda pelo Facebook também, mas quando você manda pelo WhatsApp, fica mais fácil pra gente identificar seu número de telefone pra que a produção possa entrar em contato com você. Então, manda mensagem pelo WhatsApp, manda mensagem pelo Facebook, mas o WhatsApp sempre é prioridade pra gente poder achar você bem rápido. Olha só essa história que a gente vai trazer pra você, uma história bem bonita pra ser contada, viu? O Dia das Crianças tá chegando e muitas crianças não têm condições de receber um brinquedo nessa data. E pensando nisso, um grupo de amigos, há quase 20 anos, faz uma campanha que proporciona os presentes pra esses pequenos. Proporciona lanches e um dia de lazer que só vendo, viu? A coisa toda começou na virada do milênio, lá pelo ano 2000. Fabiana e a irmã tiveram uma grave enfermidade e prometeram ajudar as crianças caso se recuperassem da doença. Nós vencemos uma enfermidade e decidimos, em todos os dias das crianças, fazer essa ação do bem pra fazer uma criança feliz. E aí, naquela oportunidade, nós começamos com 50 brinquedos. E hoje, em 2019, a nossa meta é chegar a 7 mil brinquedos. O grupo de apoio voluntário ganhou corpo e hoje já proporciona sorrisos a milhares de crianças da capital e também da região metropolitana, como o distrito de Cacau-Pireira, em Iranduba. São mais de 200 pessoas envolvidas. Nenhuma recebe um centavo sequer para compartilhar o bem. Esta é a primeira vez que a administradora Kelly participa da campanha. Eu descobri através de um grupo de WhatsApp, as pessoas passando de um para o outro e eu simplesmente falei, quero participar. Eu preciso me sentir útil em algo. Como eu adoro crianças, sou mãe de três crianças e a minha maior satisfação é ver o sorriso de cada uma delas, eu resolvi participar. Essa é a 19ª edição do evento e aqui funciona a central de distribuição. A todo momento chegam presentes e guloseimas para as crianças. A partir daí, esse material passa por uma espécie de triagem pra saber o que é de menino com o que é de menina. E logo depois já são embalados. E é pra exatamente o dia da entrega, que ocorre sempre entre os dias 12 e 13 de outubro. Fabiana fica feliz com o alcance da campanha a cada ano. E a tendência é crescer ainda mais com o passar dos tempos. Ela tem a receita dos sucessos da solidariedade. Amigos de redes sociais, nós fomos chamando um amigo, o amigo chamou outro amigo. Tem a reunião de famílias. Hoje a gente tem aqui mães, filhos, sobrinhos. É uma reunião de amigos. Olha só essa coisa interessante. Nesse exército aqui de voluntários, a gente encontrou uma soldada mirim de apenas 9 anos, que é a Railane. Railane, como é que é ajudar outras crianças, fazer outras crianças sorrirem? Bom, você tem que se sentir bem feliz, deixar elas bem felizes, como esse dia seja mais importante pra elas. Na entrega dos presentes, as crianças também vivem um dia de lazer, lancham e usufruem de vários serviços, como corte de cabelo, massagem, limpeza de pele, entre outros. Até agora a campanha já atingiu a marca de pelo menos 3 mil brinquedos. A meta para 2019 é a 7 mil. Caso o número de brinquedos não alcance o esperado, Fabiana já garantiu que vai custear o restante. Afinal, promessa é dívida. E dívida tem que ser paga. Um preço que vale a pena pagar. Em troca de milhares de sorrisos. Que arrepiado com essa matéria, irmão de Adriano? Que arrepiado com essa matéria, viu? Essa é uma dívida que todo mundo podia assumir, que não tem problema nenhum, não. E por falar em criança, criança é uma coisa, viu gente? Criança cega, criança se mete em cada enrascada. Criança é uma coisa. 12 horas e 43 minutos. Você já viu esse vídeo por aí? Coloca aqui o vídeo. Olha o vídeo. Jesus do céu. Lá se foi a vida do gato. A Dani está me dizendo que foi mostrado ontem aqui no programa esse vídeo. Olha isso. Lá se foi uma vida do gato. Só que esse vídeo tomou uma proporção que agora, óbvio, está cheio de memes. Vamos ver os memes desse vídeo. Ai gente, coitado do gato. Cadê o meme? O elenco de Velozes e Furiosos 9 foi divulgado. Olha a criança ali, ó. Tá ótimo. Cadê o outro? Cadê o outro meme? Quase eu morri. Nossos repórteres. Os nossos repórteres conseguiram chegar até o gato que quase morreu, gente. Quase que eu morri, meu Deus. Olha que coitado. Foi a vida do gato. Foi o Valdir Adriano que fez essa reportagem, viu? Com o W, tá gente? Valdir Adriano com o W. Próximo. Agora sim, onde está aquela peste? Adorei isso, gente. Eu não tinha visto ainda. Eu já tinha visto. Já? Cadê o outro? Põe o outro. Põe o outro aqui. Não é doida? Ela tá me vendo. Tá bom. Vai. Vai se arriscar. Tem uma com uma camisa. O Ryan tá dizendo que tinha uma com uma camisa. A camisa dela. Ela, na camisa dela, no carro, ela tem um gatinho. 12 horas e 45 minutos. Obrigada, gente, por todas as mensagens de boas-vindas. Agora é nós, que heróis. E eu jogo agora o bastão da apresentação dos programas aqui da TV pra nossa querida Conceição, que tá aí no Fala Amazonas. Vai, Conceição. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.